Então galera, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar tiros, um monte de tiros, que eu sei que é esse que vocês querem. A gente tem aqui, ó, primeira coisa, eu tenho 17 douradinhos, né? Vamos dar esses 10 tiros dourados logo de uma vez. Vamos começar pelos dourados, vamos gastar os dourados. Bateria. 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 Lança. E vai ter tiro vermelho, fica aí, hein? Não sai daí não. No final vai ter tiro vermelho, hein? Só veio coisa boa. Eco. Mais uma eco. Arquinho. Outro arquinho, acabou. Beleza, beleza. Agora, eu vou dar 10 tiros de matriz, ó. Vamos dar 10 tiros de matriz. Eu já... São a... É o que você coloca na arma pra melhorar a arma. Cada arma pode ter 4 matrizes. É. E pode ter SSR também. É, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue achar as matrizes boas. R. Pra pegar uma SSR é brabo, galera. Só com 40 tiros. Ó, ó. Ó. Só porque eu falei. Tá, 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 tá. Caraca. Pegamos uma SSR... Opa, uma SSRzinha do Apophis. Só porque eu falei, viu? Valeu a pena. Olha aí, galera. Deu muita sorte, hein, pai. Uma matriz SSR boa demais. Então, vamos voltar. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, cara. 166 tiros roxo. Vamos gastar esses tiros roxos junto comigo? Bora. Bora. Então, vamos embora. Vamos de 10 em 10. Eu vou pular, tá, galera? Eu não vou... Ficar fazendo vocês sofrerem, não. O que que veio? Nada. Vamos pedir mais 10, então. O que que veio? Opa, veio a Ine, ó. Já foi boa. Já veio uma SSR. Tem uma chance mínima de pegar... De pegar uma SSR aqui, né? Mas... É mínima mesmo. Nada. Vamos pedir mais 10. Nada. Vamos lá. 50 tiros, hein. Vamos para os 60. Vai que cola. Vai que o pai dá sorte. Opa, o Beilingna. Beilingna. Com certeza vai SSR ainda. Aqui, a SSR é muito difícil. Tem que dar muita sorte. E vamos que vamos. Vamos para 100 tiros. Ó, olha. Peguei, peguei, peguei. Segura minha mão, segura minha mão. Não sai ninguém, não sai ninguém. Eu peguei o Zero, que é o de fogo. Bate aí. O Zero é muito subestimado, mas eu gosto dele. Ó, a Nika tá feliz. Peguei o Zero. Com a bolinha roxa. Você deu muita sorte. Aí, ó. Então vamos lá. Meu Deus, pai. Você ganhou. Ganhei. Deu muita sorte. Com certeza. Caraca, galera. Bota ali. Deixa eu printar essa tela aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu printar essa tela aqui. Print tá dado. Daqui a pouco tá aqui, ó. Lincoln Law... Lincoln... Ladage. Ladage é a pessoa mais sortuda do mundo que ganhou a SSR na bolinha roxa. Na bolinha roxa. Então vamos continuar a bolinha roxa. Tenho mais 60. Por isso que eu juntei logo pra estourar um montão. Caraca, galera. Peguei o Zero. Eu gosto dele. Na minha outra conta eu tenho ele. Foi o meu SSR que eu ganhei lá. Quando eu dei os primeiros 30 tiros dourados. Mais uma SR. Faltam quantos? Faltam 26, galera. Vamos lá, hein. Torce aí. Fé no pai. Que o inimigo cai. E o SSR sai. Mais uma. A última. Torcendo, torcendo. A última. Fechamos. Ah, tirei uma, né, cara? Pô. Uma SSR é uma SSR, né, cara? É por sorte. É muita sorte. E agora, finalmente, vamos dar aqui nossos tirinhos. Eu acho que eu consigo dar 50 tiros vermelhos. Primeiramente, eu vou começar lá usando a bolinha vermelha que eu ganhei no evento. Não, mas eu tenho o cristal negro. Então vamos lá. Vamos começar. Deixar o filé para o final, né? O gringo bom vem por último. Vamos ver. É, eu só tenho 7 mil. A mesma lixaria de sempre, né? A mesma lixarada de sempre. Não vem nenhuma SSRzinha, pelo menos? Caraca. Não. Ah, veio uma N. Uma SSR. Uma SSR. Uma. Agora, acabaram minhas bolinhas vermelhas. O que que eu preciso? Para cada 10 tiros, eu gasto 1.500 cristais negro. Então, vamos embora. Eu quero pegar Nêmesis. Se não pegar Nêmesis, não tem graça o jogo. Calma, galera. Calma. Calma que o pai está on. Vai ser só no 80 mesmo, né? Calma, sei lá, né? A gente vai surtar, mas é... Outra SSR. Essa daí vem toda hora. Essa aí já está 6 estrelas há muito tempo. Então, vamos pedir mais 10. Vamos gastar mais 1.500. Vamos para 30 tiros. Suspense, hein? Suspense. Outra Pepper do cajado. Essa daí é boa. Essa SSR. A Pepper é muito bonita. Então, fechamos 30 tiros. Vamos para 40. Gasta meia. Sou rica. Outra N, é do martelão. Já veio uma SSR já. A cada 10 tiros, uma SSR é garantida, né? Se é uma SSR já é difícil, a Nêmesis é uma SSR. Então, é muito difícil. A Nêmesis é a metade da chance. Outra Pepper. É 50%. É 50%. É a metade de chance. Então, é mais difícil ainda. Eu acho que acabou, né? Ah, não. Ainda tenho 2.500. Então, dá para... Ah, não. Só dei 40 tiros, né? Agora que eu vou para os 50. Ué. Estou doidão. Vamos completar 50 agora? Será que vem? Sim. Bailing da flechinha. Já veio a SSR. E é isso, galera. Só tenho mil. Eu não vou puxar mais 10, porque falta 500 cristais negros. Então, eu já tenho 50 tiros garantidos. Eu vou... Para dar mais 30 tiros, eu preciso de 4.500 cristais negros. Eu tenho mil. Lá em cima, lá vocês veem. Eu tenho 1.010. Né? Eu tenho 1.010. Então, me faltam 3.490. Vou fazer um rolê pelo mapa esse final de semana. Vou levantar essa verba. E vou trazer esse vídeo aqui, estourando essas 30 bolinhas vermelhas. Para a gente pegar a nossa tão querida Nemesis. Que vai ser muito bom isso para todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado por curtirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquela força para a gente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Valeu, galera.